Salve galera, hoje vamos continuar, tava ansioso demais, vocês pediram 6 episódios por semana aqui, tá bom? Então vamos fazer 6 episódios por semana, também já deixa nos comentários se vocês querem um episódio completo, tipo o episódio completo dá mais ou menos 1 hora de vídeo, então se vocês quiserem avisa aqui nos comentários, se vocês estiverem gostando do jeito que vai ficar sendo, também comenta que vai ser assim, vai ser 20 minutos, meia horinha hoje, meia horinha amanhã e por aí vai, certo? Vai ficar mais ou menos assim, a gente vai dividir o episódio inteiro em duas partes, hoje segundo ano a gente já começa, galera vai ser muito bizarro galera, eles vão ter que descobrir tá, os 4 ou um novo grupo com 4 paranormais, vão ter que descobrir quem é a grávida, certo? E na outra prova eles vão ter que descobrir a história, uma história bem trágica, mas com um final maravilhoso, que foi de uma grávida, que ela passou muito mal, e teve que chamar o pessoal do corpo de bombeiros, e o tenente foi lá e conseguiu salvar, não só a mulher que corria risco, como a bebê também, que estava pra nascer, ele conseguiu salvar as duas pessoal, e é uma história emocionante, e eles vão ter que contar essa história, os nossos paranormais dessa semana, vão ter que contar a história deles, e vai ser muito emocionante, sem mais enrolação né, bora pro vídeo. Os paranormais do Brasil estão em busca do prêmio de 50 mil reais em barras de ouro. Mas oi, vale mais do que dinheiro? A cada semana um grupo diferente enfrenta formas que falam em pontos, e a soma dos pontos determina quem segue e quem vai embora da competição. Hoje quem vem para a disputa são os paranormais do Grupo 2. Vamos ver quem são os participantes de hoje. Eu venho de uma família cigana. Esse dom, ele na verdade caminha com as crianças ciganas, a gente... Essa mulher é braba pessoal, ela é muito boa também, mas eu não tô torcendo pra ela, tô torcendo pra Vandinha. Eu quero participar desse programa, pra abrir a mente de outras pessoas quanto a isso. Eu sou um dom, e tô preparado pro jogo. As cartas vão me ajudar a ganhar esse jogo. Bem-vindo ao universo para a minha irmã. Bora, cai pra dentro. Goku, Dekidama. Essa ganha. Essa ganha. Vê espírito galera, igual o pai neném, ela vê espírito. Ela leva pela sua unção os meus olhos a ver o oculto, o profundo e o escondido. Ela usa a Bíblia pessoal. Milhões de pessoas evangélicos que estão me vendo. Estou sendo um instrumento de Deus aqui neste lugar, que se eu estou aqui, é porque Ele me trouxe. Beleza, às vezes nem é. Galera, às vezes nem é. Às vezes você só é teimoso e vai. Às vezes Deus até avisa. Não vai não rapaz, mas enfim né. Vamos ver galera, se foi ou se não foi. Trabalho com o tarô, a minha alma e o meu espírito é cigano. Eu tenho aqui ferramentas poderosas, que podem me ajudar muito. Este meu dom é uma missão de vida. O meu dom é jogar o Pelé e Fá, que é o jogo de búzios. Vejo o futuro, vejo o presente, vejo o que pode vir a acontecer, porque o Orixá traz essa visão para nós através do jogo. Vou chamar ele de Pai Nenê galera. Quando ele está jogando o búzio, a gente tem uma reza, que a gente invoca todos os Orixás. Orixá é intuição. Orixá traz intuição para mim. Pai Nenê galera. De uma mulher, carregar uma vida dentro de si é uma experiência transformadora. E nessa prova nós teremos a companhia de uma mulher que descobriu há pouco tempo que será mamãe. Tudo bem Vanessa? Tudo. Descobriu há muito tempo que você está grávida ou não? Duas semanas. Duas semanas. E é o seu primeiro filho? Não, meu segundo. Qual que é a sensação de saber que você está carregando uma vida aí dentro da sua barriga? Estou me sentindo muito bem, feliz. Rapaz, o cara não está muito bem. Não acredito. Você já foi em algum lugar? Acredito. Sim. Para fazer o que lá? É que eu sou muito curiosa, né? É. E quando você saiu de lá? Você saiu de lá acreditando naquilo que você ouviu? Muitas das coisas que foi medido aconteceu. Tem aqui alguns exames de gravidez e o seu é esse aqui. É a única que está escrito grávida, é isso? Sim. Você vai participar com mais quatro mulheres. Você pode sentar com elas, por favor? Pode escolher um lugar aí. Escolha um lugar, por favor. Agora cada um dos paranormais terá dez minutos para identificar qual delas está grávida. Eles podem segurar as mãos das mulheres e também podem fazer uma pergunta para cada uma delas, mas nada relacionado à gravidez. Quem fizer a conexão correta marca 20 pontos. Caraca, meu irmão. Será que eles vão conseguir? Vou torcer para o pai neném enquanto jovem. Esse F. Esse F, do que é esse F no seu nome? Fortuna. Fortuna? Fortuna. Fortuna é de sorte, de fartura. Ah, bom. Essa fortuna tem os 50 mil reais em barras de ouro. Já não. Mas oi. Não tem que ter essa previsão. Posso tentar um dia desses, mas tomara. Aqui você vai ter que usar o seu dom. Nós temos aqui cinco mulheres. Putz, galera. Uma delas está grávida. Cada uma tem seu exame correspondente aqui. E só tem o exame marcando grávida, que é a Vanessa. Quem é a Vanessa nesse grupo de cinco mulheres? Xiii. A Vanessa está bem afastada, né? A Vanessa, galera. O que você sente sobre o futuro? O que você tem como objetivo? Casparidade. A gente já ficou uma preguiça de falar essa daí. Como você? Eu espero do futuro. Eu espero muita paz. É, não deu nenhuma dica, né? Minha família é sempre unida. Essa daí não... Felicidade. É, não deram dica. Opa. Como é, foi, puxou ali um biribia. Vai jogar o biribia. Vai jogar o biribia. O Uno agora. Chamar o Celso. Eu estou procurando o indício dos cartas de gestação. A pressão inicial tocando. Foi em relação a essa moça daqui. Essa primeira. Mas as cartas me apontam para a última moça de lixo. Ah. Pega o teste aqui da Vanessa. Galera. Entregue para a mulher que a carta mostrou que está grave. Essas cartas remonstraram verdade, galera. Então, é umas cartas abençoadas, galera. O que as cartas falaram? Energia de fertilidade forte recai sobre ela. E no sentimento, no olhar, na mão, no toque da mão, meu coração bateu aqui. Só que a energia de fertilidade do momento recai sobre ela. Ah. Porque ela está com uma cara de... Merda, assim, né? Parece que nem está grávida. Uma cara de cul, galera. Eita, meu irmão. Já acertou aí a carinha dela. O que está sentindo agora? Coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma mulher. Você vê que as cartas estavam... Chamando, estavam mostrando isso. É um milagre. Olha, bacana. Foi uma prova que exigiu um pouco, mas eu acredito que a responsabilidade total disso tenha sido as minhas cartas. Estava quase escrito. Foi muito tranquilo na hora que eu vi o resultado. Não me gerou dúvidas. Chegou o momento da terapeuta Val. A Val é terapeuta, pessoal. Não é nem sensitiva. Galera, é... Bacana, viu? Foi muito massa, galera. Foi muito massa, sim. Dizem que essa parte aqui... De uma grávida... Ela fica pulsando. Assim, eu não lembro qual era, galera. Eu não lembro. Mas é o que as pessoas dizem, né? Dá pra perceber quando uma pessoa tá grávida. Porque essa parte aqui fica pulsando, assim, de um jeito diferente, né? Porque o corpo já começa a trabalhar pra ter duas respirações, galera. É basicamente isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Vocês já ouviram falar desse negócio? Que se você olhar pra alguma parte aqui de uma grávida, você vai perceber pulsando mais forte, diferente de qualquer outra pessoa que não esteja grávida. Então, pode ser também que elas estejam, né? Ela deve ter usado essa técnica aí. Mas, é como ela disse. No momento, ela pensou que fosse a primeira. Mas, quando perguntou pra as cartas, jogou aquele unozinho ali da vida. Jogou o biribi ali com o Celso Portioli. E conseguiu ali descobrir. Eu vou pelas cartas também, galera. Eu vou acreditar nas cartas. Nessa prova, qual dessas cinco mulheres está grávida? Pode olhar pra mim. Eita, foi direto nela. Mas, ela olha com a cara... Ela tá com uma cara tão triste, né? Reveca. Ah, não. Eu vou ficar aqui. Não é, se eu sentir algo muito forte nessa. Já nessa? Xiii, foi rápida. As outras nem chegou perto? Não, não. As outras não senti nada, mas eu senti muito forte em relação a ela ali. Aquele olhar, né? Quando eu olhei pra ela, algo que eu vi, que o Senhor me mostrou. O Senhor é... Tá me revelando? Ok. Eu vou pedir pra ele, eu sei que o Espírito Santo não mente. Meu Deus, mano. O Espírito Santo... Talvez o Espírito Santo esteja em silêncio, né? É muito bom assim, né, galera? Olha, Jackson, eu quero saber do meu futuro. Olha, o Espírito Santo agora, neste momento, tá em silêncio. Mas me paga duzentos reais aí, que na próxima sessão, quem sabe, o Espírito Santo queira falar. Não tô dizendo que é o caso dela, pessoal, mas fica muito fácil da gente julgar aí, né? Dessa forma, o Espírito Santo está calado. Eu acho que o que tá pegando, pessoal, é que eles... Sei lá, pessoal, é sempre uma pergunta do presente, né? Não é nada do futuro, né? Eu acho que eles... Acho que as previsões... Eles treinam mais coisas do futuro, né? Porque, tipo, eu não vou chegar lá na terapeuta Val aqui e vou falar, olha, me fala um pouco do meu passado. Porque eu já sei do meu passado. Então, eu acho que eles treinam mais, né? No dia a dia, no decorrer de tudo, eles treinam mais essa parte do futuro. E quando eles foram aí pro programa, aí pegou, né? O negócio pegou. ...italizei muito aqui. Mas depois de muito tempo, a espere. Do que nenhum mal lhe suceda, mudando-se e apareça dizendo, se ele é um Deus. Você fecha em qual? Vocês viram a leitura que ela fez? Ou seja, ela abre aleatório e lê, pessoal. E realmente não teve nada a ver com nada, mas tudo bem. Então, pega o exame, por favor, da Vanessa, da grávida. E leva pra mulher que você acha que está grávida. Pode entregar pra ela, por favor. Galera, essa parte aí é só pra ter certeza de quem ela tá falando. Pra cinco mulheres, qual está grávida? Errou. 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 Errou, mas passo perto. ...e as cores que me foi vindo, eu vi uma pessoa muito loira, uma moça muito loira. Talvez naquele momento eu me empolguei pelo cabelo. Porque quando eu olhava, eu não queria mudar. Muito complicado você usar o nome de Jesus. Usar uma palavra pra que você responda algo afirmativo. É algo muito sério isso. E isso ainda me deixa meia confusa, né? Usar, porque o Sanko não erra. Deus não erra nunca. Verdade. Eu acho que ele não participaria disso aí, senhora. Mas tudo bem. Ó, essa daí deve ter errado, porque eles nem insistiram muito, né, galera? Essa tá com jeitinho de mãe. Ixi, galera. Será que ela tá grávida e nem sabe, galera? Ou então é alguma coisa do futuro? O suficiente. Boa. Foi decidida. Puxou ali o baralhozinho do Uno. O dela parece o Uno, galera. Vocês vão me criticar aí, porque eu tô zoando a crença do pessoal aí. Mas esse aí parece o baralhozinho de Uno. Quantos anos você tem? Trinta e sete. Fez duas perguntas. Ai, não. Fez só uma. Eu tenho dúvida entre duas. Ela. Certo. E ela. Olha aí, cara. Essa menina... Eu acho que essa menina saiu daí grávida, viu, pessoal? Ela saiu daí grávida, pessoal. Será que ela... Quer dizer que ela tá gorda? Será? Acho que ela tá saindo daí com o psicológico abalado, galera. De novo é a grávida da turma, mano. Eu, eu... Qual é que vocês estão grávida? Pode levantar, por favor. Interessante que aquela menina, eu acabei sentindo muito, muito forte. Se ela não é mãe... Vai ser. E se não quiser, tem que tomar cuidado. Aham. Boa pergunta. Ô, boa resposta. Acontece muito num jogo... Ou você vai ser mãe ou você não vai ser. ...e aparecer. Até como um alerta. Eu achei ela com olhar muito triste. E, normalmente, uma mulher que tá grávida, né? Ela tá com um olhar muito brilhante. Viu, galera? É, reluzindo. Atrapalhou. Atrapalhou essa cara de bunda aí, dessa mulher. Esse é o pai-nenê, pessoal. Eu tô passando pra ele. Pai-nenê jovem, galera. Pai-nenê na adolescência. Pai-nenê na adolescência. Se for o que Oxum disse no meu jogo aqui... A Vanessa é a de calça preta. Tem os exames aqui. Rapaz, Oxum te trollou. A Vanessa tem que levar até a pessoa que você acha que é a Vanessa que está grávida. Três de calça preta. Mas aí eu vi a cor da blusa e também perguntei. Você perguntou a cor da blusa. Ah, tem três! Oxum! Oxum! Oxum, Oxum! Dá uma dica melhor, Oxum. Tem três de calça preta? Quem está grávida, pode ficar em pé, por favor. Rapaz, Oxum errou muito feio. Olha isso. Chamou o Oxum errado. Às vezes, irmã, você vai chamando Oxum, Oxum, não tem só... Aí um jogo com uma moça de calça preta, com a camiseta bege, que estava grávida. Olha, é igual como eu falei. Jogo de blusa, ele fala. Se ela não está grávida, ela vai ficar. Porque Oxum vem dizendo. Ou ela está e está escondendo alguma coisa aí. Rapaz, Oxum. Às vezes você fica chamando Oxum. Oxum, vem cá Oxum. Não tem só a Maria no mundo. Você fica chamando a Maria, tem que dar uma especificada. Vai ver na hora, ele não especificou qual era o Oxum. Aí vem um Oxum aí, trolando ele. Qual que é a sua opinião agora sobre a paranormalidade? É possível, mas as pessoas têm que ter um pouco de conhecimento para saber se o que vão falar é verdadeiro ou falso. Falou nada com nada. A Celina. Ela seguiu a fé dela e eu acho que ela teve a revelação dela. E eu senti a energia da Celina em mim. Eita. Na hora que ela estava lá mentalizando, eu senti os arrepios no meu corpo. Caraca, meu irmão. E foi na Celina, né? Mas não é a Celana, né? Celana. 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 Eita, meu irmão. Essa Celana aí. Celana é top, viu? Eita, galera. Eita, meu irmão. Agora é massa. Isso é possível. Em algum momento da vida, a história do Tenente Celso, da Andréia e da Carol se cruzaram. Nós vamos saber agora qual foi esse momento. Bom, Tenente Celso, Andréia, eu sei que vocês têm uma história muito forte. O que aconteceu há 21 anos? Bom, Celso, 21 anos atrás eu tive um descolamento de placenta. Puts. Vou chamar um bombeiro e graças a Deus apareceu. Sangramento na hora. Anjo, Tenente Celso, na minha vida. Tenente, senhor, lembra-se desse fato? Como que foi? Nós fomos acionados para atendimento a uma parte oriente. Chegando da residência, né? Deparamos com a mãe. Uma situação, digamos, até um pouco crítica. Com esse descolamento de placenta, um sangramento muito grande. Eita, risco de perder o bebê. Tanto o bebê quanto a mãe. Você ficou muito assustada. Muito, muito assustada. Vocês chegaram a pensar que a Carol poderia não nascer e perder a vida? Sim. Tenté que eu pedia pra ele, salva meu bebê. Salva meu bebê. Eu só pedia pra salvar a minha filha. Caraca, meu irmão. Você, Carol, o que você sente pelo... Carol já nasceu vitoriosa, viu, Carol? Ah, uma gratidão fora do comum. Não tenho palavras pra explicar. Tanto que no meu aniversário de 15 anos, a gente convidaram eles e eu conheci. Nessa prova, os paranormais terão que dar o máximo de informações que conseguirem sobre a ligação entre a vida da Andrea e do Tenente Celso. Sempre é bom lembrar que o futuro deles não nos interessa. O que importa são os fatos que conectam o passado dessas duas pessoas. E eu acho que é isso que tá pegando pra maioria, ó. Há anos que eles vêm descobrindo o futuro, o futuro, o futuro dos clientes deles, pessoal. E agora deles, né? E de repente agora eles só tem que falar do passado, do presente, né? Complica. Esse desafio vale até 20 pontos e quem decide a pontuação de cada paranormal é a Andrea. Nós temos uma ajuda pra eles, uma dica pra eles. O que você tem aqui? A pulseirinha de quando ela nasceu. Depois daquele sufoco todo que você passou, socorrida pelo Tenente Celso, aqui tá a pulseirinha. A pulseirinha dela. E aqui, Tenente Celso, o que o senhor tem em mãos aqui? São condecorações e medalhas que, dentre outras ocorrências, teve essa como destaque. Está preparada? Caraca. Então começa agora, mais um desafio para os paranormais. Selena F. Selena F. Deixa eu te apresentar. Andrea, Tenente Celso. Prazer. Ih, galera. Ih, não, não, não. Deixa eu reclamar antes aqui. Vai ser bom, vai. Mas muito... Ih, galera. Foi muito... Vixe, Maria. Olha só, pessoal. Fizeram dentro do... Dentro do coisa lá, do Corpo de Bombeiros mesmo. Dentro do... Do prédio do Corpo de Bombeiros, né? O Tenente tá com a roupa de bombeiro. Ah, pessoal. Aí ficou... Não muito óbvio, mas já ficou mais fácil. Já foi uma boa dica, né? Você acaba pensando o quê? Bombeiro vai fazer o quê? Bombeiro... Quando é que um bombeiro aparece? É só numa tragédia, pessoal. Ou vai ser num... Sei lá. Num incêndio. Ou num desabamento. Ou... Não sei se eles vão conseguir deduzir que era gravidez, alguma coisa do tipo, né? Aí que vai ser sinistro. Quem fizer isso vai me surpreender demais. Mas, teoricamente, não tá difícil não, hein? No passado, algo muito forte que conectou as vidas, conectou os destinos. Eu preciso que você sinta toda a energia do Tenente Celso, da Andréa. E pra ajudar você a sentir essa energia, essa conexão do passado, isso aqui é algo muito importante pra Andréa. Eita, pegou. Aqui, tem algo muito importante pro Tenente Celso. O da Andréa não dá pra decifrar muito o que é que seja. Já o do... O do Tenente aí, galera. É uma caixa... Acho que bem específica de joia, né? Então, eu não sei se deu mais uma dica aí, né? Eu já falaria... Eu sem nem puxar a carta... Sem puxar a carta, eu já falaria que é negócio de... Foi um salvamento. Eu falava, é salvamento aqui, ó. Tô sentindo aqui que foi salvamento. Mas bora ouvir, né? Bora ficar caladinho e bora ouvir também. As cartas falam de uma ligação kármica de outras vidas. É como se alguma coisa entre vocês foi... Houve uma ruptura numa outra existência. E essa resolução se consolidou aqui. Falou nada com nada. Mas ela tem a ver com a passagem... É o salvamento, entre aspas, de uma outra pessoa. É como se tivesse a ver com uma outra pessoa de filiação. Boa. Um sentimento de gratidão. Um sentimento de vitória e de condecoração relacionado a um salvamento. Eita, pílula. De algo de família, de um ente querido. Alguma coisa do gênero. As cartas me colocam a palavra resgate. Colocam a palavra salvamento, mas é como se... Resgate, não. De um cárcere, de uma prisão, de alguma coisa que reduziria um outro ser humano a um recinto fechado. Caraca, dentro do bucho, galera. Dentro da parceta, do bucho. Não é não? Caraca, meu irmão. Ela me arrupiou, pessoal. Agora essa bicha se garantiu, velho. Perigoso e de risco. Parto difícil. Tendo tirado ela do desespero. Tendo ajudado... O contrário é que não seria, né, pessoal? Imagina. Salvou duas pessoas. E ela falou quase a perda de um filho. E é verdade. O depoimento dela é muito rico, perfeito. Assim foi totalmente... Ô, nota 20. É a realidade daquilo que nós vivemos. Olha, a Selena foi tão bem. Eu vou dar nota 20 pra ela. Aí. Impressionou demais. Pelo menos, né? Estou acostumada a lugares mais calmos. Então, eu acho que isso interferiu um pouco. Olha aí, pessoal. Olha aí. Os caras não estão preparando. Não estão preparando o ambiente. Papai Neném é novo. Pai Neném Júnior aí, ó. Vamos ver. Vamos torcer Papai Neném, galera. Vamos ficar na torcida. Amarrou logo uma toalha de mesa aqui no estombo, galera. Tá com aquelas roupinhas tradicionais de pai e neném. Só bora. Não cruzou a vida dos dois. Eu preciso que você me diga sobre esse fato. É uma coisa assim que vem do antepassado. Alguma coisa com criança, envolvido com criança. Vou dizer assim, você foi o anjo da guarda dela. Entendeu? Isso daí, galera. Eu acho fácil de falar, certo? Ele é o bombeiro. Ele que salva as pessoas. Então, falar que foi o anjo da guarda, eu acho aí... Só pela roupa, eu já diria também. Mas o negócio com criança... Pai Neném tá da baba lorixá mesmo, meu filho. O anjo da guarda que caiu assim na hora que mais precisou. Uma coisa muito forte relacionada de criança. Alguma coisa envolvida com vitórias. Teve coisas que, assim, emocionam muito o seu coração. Por essa história muito bonita que aconteceu na sua vida. A parte maior tá na sua vida, não na vida dele. Caraca. Ele foi bem rápido, objetivo. Mas também com riqueza de detalhes. Relacionou a respeito de uma criança. Realmente tinha essa criança relacionada. Boa. O nascimento. E também sobre o anjo da guarda, né? Olha, o Lucas foi claro e objetivo. Ele foi muito rapidinho, mas ele foi muito objetivo. Em tudo que ele disse. O anjo da guarda. O nascimento. Eu vou dar nota 20 pra ele. Boa, pai nenenzinho. Que é Oxum. Ela vem dizendo renascimento. Criança. E a segunda que é Ibeji. Que é as crianças. Então, eu simulei uma coisa com a outra. E Nhan Sam vem dizendo pra mim umas coisas que tinham acontecido. Uma coisa com a outra. É o pai neném meu, galera. É como se houvesse da tua parte uma aliança com a outra parte de uma segunda pessoa. Orra, meu irmão. Eu tenho algo de lembrança aqui. Lembrança. A dificuldade é que às vezes na hora... Pegar uma caixinha e dizer que é lembrança. É óbvio. Não é coisa do futuro aí, pessoal. Isso aí foi muito óbvio que ela disse. Agora, meu irmão, esses bichos são paranormais mesmo, pessoal. Não tenho dúvida, pessoal, de que eles têm os poderes diferenciados. É tão forte aquela pergunta do Espírito Santo que eu tenho necessidade de falar com uma pessoa fora da prova, daquilo que não está acontecendo. Porque eu vejo muito forte alguma coisa de farda nisso daqui. Uma lembrança que tem na minha caixinha. E ela acertou que o Tenente Celso também havia dinheiro na caixinha dele. Mas também não foi de causar assim muita impressão, não. Pois é. Eu quero ir o oito porque eu achei muito superficial. Isso. Tá bom. Eu não soube me expressar naquilo que eu vi. É uma boa desculpa também que eu estou percebendo que eles estão usando. Não sei se foi ela que usou anteriormente, mas alguém já tinha dado essa desculpa. Eu tinha falado assim que eu não estava conseguindo se expressar direito. Então é uma desculpa aí que eu já estou vendo um certo padrão. Mas que eles, das caixinhas. É como eu falei, lembrança fácil. O dele, ela falou sobre a caixinha dele. Alguma coisa de farda. Faz sentido também, pessoal. É uma caixa lá bonitona para guardar a joia. Dá para deduzir. Eu até chutaria. Logo eu falaria. É uma coisa aqui de farda. Eu acho que é uma medalha. Uma condecoração. Mas daí, pessoal, para mim que já vi antes, também fica fácil, né? Estou criticando aqui, mas é fácil para mim, né? Pegou na mãozinha. Já pediu no casamento. Pediu no casamento também o tenente. Ixi, vai fazer um truque de mágica aí. Sua carta é o águia. Essa é a carta de Omulu, que representa a cura, né? A morte. Se você, ele que recebesse os mortos. Eu vejo assim, né? Alguém que chegou muito próximo da morte. Mais um. Ele é bombeiro. Se ninguém estivesse perto da morte, ele nem ia. Então, assim, isso daí que ela falou não me surpreendeu. Xangô é o senhor do trovão, né? Eu vejo assim, um dia de chuva, de tempestade, de muita água. Eita. Água da placenta. A gente está chegando até alguns cortes, né? Que ela teve. É, eu vejo assim, realmente um acidente, né? E um dia de muita chuva, que tem tempestado. Ela está pensando em desabamento. Eu vejo um acidente. Onde ela teria renascido novamente. E o tenente, não é isso? Né? Teria vindo pra ajudar a salvar a vida dela. Fácil, né, galera, dizer isso? Ela falou que tinha mais uma pessoa. E realmente tinha mais uma pessoa. Ela falou da água. Eram águas, porque estourou a bolsa. O que mais chamou a atenção foi esses dois fatos. Ela relatava a proximidade da morte, mas depois falou muito sobre a vida. Eu daria 18 pra ela. As cartas, né, que tiveram uma certa relação. Quando começou a carta, eu falei de Omolú, que representa o que vem buscar o morto, a morte. Alguém que se aproximou muito, né? Mas que ainda tinha uma missão pra cumprir. Gostou? Muito, Celso, muito. Me olharam e falaram coisas que aconteceram mesmo. Caraca, Celso, e aí? Emociona, emociona, galera. Também, impressionante. É, assim, formidável como eles vão buscando, né? E relatando essa relação. Realmente é impressionante. Foi impressionante, porque à medida que eles iam falando, eu ligando os pontos, os fatos, fazia muito sentido. Então é impressionante. Muito bem, agora nós vamos recebê-los aqui e vamos revelar o que tem dentro dessas caixas. E vamos revelar qual foi a história, qual o fato que conectou essas três vidas no passado. O seu nome é Val. Seguindo é Maíra. A Val vem igual uma muçulmana aí, a Val. Mandou a muçulmana aí, ó. Não, não falou não. Não, não falou não, não falou não. É uma condecoração. Essa é uma medalha que a gente chama de Láurea de Mérito Pessoal por um bom serviço prestado, alguma coisa realizada e de sucesso. Bom, agora o Tenente Celso vai contar a história pra vocês e a André vai confirmar o que aconteceu no passado há 21 anos. Quantos anos você tem? 21. 21 anos. Dá pra imaginar o que aconteceu. O que aconteceu, Tenente? Xiii. Bom, eu estava de serviço no quartel do Corpo de Bombeiros e fomos acionados pra atender uma parturiente. Nós deparamos com ela em um processo de descolamento de placenta, uma hemorragia muito grande, aonde este fato colocava em risco tanto a vida da mãe quanto da bebê. Com muita sorte, muito empenho, nós conseguimos efetuar o atendimento, transportar as duas até o hospital, né? Bom, quero agradecer aqui a Carol, Tenente Celso, a Andréia e agradecer a vocês também por serem presentes mais nesse desafio aqui, tá bom? Boa. Muito obrigado. Essa daí tá emocionada com 50 mil em barra de ouro. Vamos ver agora a pontuação dos paranormais. Bora ver como é que ficou a pontuação, galera. A minha sala é a terapeuta Selena F com 40 pontos. Top, viu, galera? Essa daí é braba. Pai Neném. Ih, terapeuta Val já era, galera. Já era, viu? Não dá mais não. E galera, encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Amanhã a gente continua, tá bom? Ótima segunda-feira pra todos. E amanhã, terça-feira, a gente continua. Vai ser também muito pesado porque eles vão na antiga casa daquele, acho que é Dinho, Dinho, né? O cantor, o vocalista lá, aquele cara super pra cima dos mamonas assassinos, galera. Então, eles vão pra essa casa e eles vão ter que adivinhar de quem era a casa. Então, vai ser uma coisa muito sinistra, galera. Vai ser muito massa. Então, aguardo vocês amanhã pra continuação desse episódio, certo? E Selena tá me impressionando demais. Pai Neném também está me impressionando demais. Galera, até amanhã. Beijão pra todos vocês. E se cuida nesse finalzinho de segunda, tá bom? Bom trabalho pra todos aí amanhã, terça-feira. Falou e fui.